Meu nome é Ana Caroline, eu tenho 24 anos, e antes de receber o Espírito Santo no jejum de Daniel, eu era uma jovem triste, né, angustiada, tinha um relacionamento que não preenchia o vazio que estava dentro de mim, né, foi quando eu cheguei até aqui, né, e vi a oportunidade de mudar de vida, né, de receber o Espírito de Deus, que ali eu entendi que ia transformar a minha vida. Eu estava um ano na igreja, já, e ainda não, ainda sentia o vazio, ainda procurava preencher o vazio, estava dentro de mim com coisas, com pessoas, e só que nada preenchia, né, amigos, né, tinha um relacionamento que eu tive que terminar, porque eu quis seguir Jesus, quis cuidar da minha alma, então foi ali que eu me entreguei, ali que veio a oportunidade do jejum de Daniel, né, nos três primeiros dias eu acabei fazendo não da forma que eu tinha que fazer, mas eu ouvi a palavra do bispo, né, à noite, e eu lembro que ele falou bastante coisa, e ele falou assim, que uma parte que mexeu bastante comigo, que ele falou, se você quer o tudo de Deus, você quer dar o seu tudo, né, e eu vi que eu não estava dando o meu tudo, ainda era, assistia muitas novelas, chegava do trabalho, ia direto para a televisão, assistia novela, então tinha algo que eu me apegava ainda, e foi aí que eu falei assim, a partir de hoje é o meu tudo, é o meu tudo pelo tudo de Deus, e aí foi que eu fiz de fato, de verdade, me entreguei, meditei mais na palavra de Deus, comecei a ler mais, né, as literaturas da igreja, né, me envolver mais com as coisas de Deus, comecei mais na igreja, jejuar mais, então ali fui me dedicando mais às coisas de Deus, deixei mais as coisas do mundo, novelas, amizades, que não estava acreditando nada na minha vida, uma caminhada dura, né, sacrifício, e só que no último dia valeu a pena, né, que eu fui selada com o Espírito Santo. E aí, aquilo que eu buscava no mundo, Deus ele preencheu, né, então veio a paz, recebeu a certeza da minha salvação, que se eu morresse aonde eu estivesse, eu tinha certeza de onde que é minha alma, pra onde é minha alma, né, então ali, quando o bispo entrou ao vivo, direto daquele monte, eu tive a certeza, né, porque eu buscava antes sentir algo, mas não era, eu percebi, eu vi que não era sentimento, era certeza, era fé mesmo. Hoje, após receber o Espírito Santo, eu sou feliz de verdade, né, aquela alegria que eu buscava com amizades, com redes sociais, coisas e pessoas, nada preenchia, então o Espírito Santo preencheu, né. Hoje eu consigo dormir, né, porque antes eu não tinha paz pra dormir, hoje eu não preciso de nada, de ninguém estar perto de mim, pra mim, pra mim ser feliz de verdade, né, então hoje eu tenho uma vida abençoada, né, família abençoada, enfim, hoje a minha vida é completa, transformada depois que eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel.